A musicalidade do batuque gaúcho. No segundo episódio sobre o projeto Gema, o Nação apresenta mais dois ícones da nossa diversidade musical. Antônio Carlos de Xangô, um dos mais antigos e respeitados pais de santo do Estado. Não tem como se falar de cultura gaúcha e não falar sobre essa religiosidade. O gaúcho, o verdadeiro gaúcho, ele respeita a religião africana. E mestre paraquedas, um dos grandes sambistas em atividade no Rio Grande do Sul. Sou o grito, sou a luz, sou a voz de quem não tem. É morro, é favela, é gueto, é quilombo, é samba. Nação, sexta, nove e meia da noite.